Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Bora gente, mais um repertório atualizado do Ferinha Especialmente pra tocar em todos os paredões Eu sou obcecado, meu bem, mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem, mas pra te estalquear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu não vou mais esconder, já é seu meu coração Eu sou louco por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado, eu sei Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra destaquear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu não vou mais esconder, já é seu meu coração Eu sou louco por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Beijo em várias bocas tentando esquecer a sua Doar Sente vários perfumes, mas nenhum consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Esse é a rocha do ferinha Vejo várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes, mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Já falei pra minha vete Pra não me desafiar E parar de me arrastar pro meu passado Que é você Tenho que esquecer Agora me aparecem Agora me aparece pra Danificar E desestruturar O meu frágil coração Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Vai procurar Vai procurar outra cama Pra fazer amor Fingindo que ama Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor Pra fazer amor Fingindo que ama E agora me aparece pra danificar E desestruturar O meu frágil coração Só eu posso te fazer feliz 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 Que entre nós não vai mais resistir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Pode parar por aí Que entre nós não vai mais resistir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Movindo a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo Virou papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Não tá mais aqui quem Sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou E acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo Virou papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem Sofria de amor Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo Virou papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem Sofria de amor Essa machuca demais Quero quem prometa Não se comprometa Vai procurar outro amor Em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Ainda tô Enquanto outra boca Te veja Ai 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 Vou engolir meu coração Pra me amar por tempo Porque nós dois sabemos que tanto sofrimento é feita de tempo Vou transformar a decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só aceito, amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Que se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Porque nós dois sabemos que tanto sofrimento é feita de tempo Vou transformar a decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só aceito, amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, que amores vão Você vai pro céu, volta pro chão Que quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Vem alguém, que se torna ilha A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta Alô, Mari Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Cheio de outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Cheio de outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta É, agora você me liga, né? Eu tenho coisa pra falar pra você Liga, implora e chora É, quem bate esquece, quem apanha não Cê fez estrago no meu coração Mas passou A farra curou Já me deixe marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa Tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora Que quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Já me deixe marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa Tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora E quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Liga, implora e chora Que quem sabe um dia Eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Só não insiste pra eu não vacilar Mais um repertório atualizado do Ferinha Escute aí Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Mais um repertório atualizado do Ferinha Você podia ter caprichado Menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você O que eu dei pra você Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eu sou teu fogo Quando você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o palo baixo você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Por que A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Bordinho meu Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Bordinho seu Seu coraçãozinho é meu Bordinho meu O meu coração é seu Bordinho seu Seu coraçãozinho é meu Bordinho meu É mais uma do repertório atualizado do Ferinha Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me indica que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então E acabamos se encontrando, foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, indefesa Fui copiador Em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, juro, fico E acabamos se encontrando, foi só te ver Pra todo meu coração tu roubou Pra todo meu corpo querer você Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa Fui copiador E acabamos se encontrando, foi só te ver Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, fico Amei, já amei E assim que eu te vi E a mira que forçou em mim E atirou, me acertou em mim Em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra dor Mas se, se tu quiser eu quero Juro, fico Botei a mega roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar Diz, vai E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou Vou seimar E vai na fé, aposta nela que ela é Uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu platô Deixa comigo que pra isso eu tenho dó E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu platô Deixa comigo que pra isso eu tenho dó E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijei do amor Hoje eu te beijei do amor E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou E mais meu coração gritou Vou seimar Minha banda vai deixar baixinho Só quem tá apaixonado É o Tônio Vilela Canta comigo e solte a voz, vai E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu platô Mais uma vez, vai E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu platô Deixa comigo que pra isso eu tenho dó E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijei do amor Parceiro junto, eu me juro Quero abraço Você é Nádio Superente, é o Tônio Obrigado, gente, pelo carinho Você é reverberto Se bota pra galera aí, sim, vai Nádio Sol O verinha do Arrocha E essa aqui é pra machucar demais A melhor internet, hein? GRV do Libra Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Já que tá aqui Já que tá aqui, aproveita e fica É, o que mais gosta em mim é você Seu coração é a casa mais bonita É, o que mais gosta em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o Estado Civil Hoje eu tive um reforço do céu Você é um daqueles milagres É como arremessar um avião de papel É, o que mais gosta em mim é você É, o que mais gosta em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o Estado Civil É, o que mais gosta em mim é você Seu coração é a casa mais bonita O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil É, o que mais gosta em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o Estado Civil Apenas o Estado Civil É, não mudaria nada em você Apenas o Estado Civil Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos pós e me desmachando aos poucos Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha E aí, você beberia ou não beberia? iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Voar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durmo a cor do rei de sangue azul Cola agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Voar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Por uma cor do rei de sangue azul Ora agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu, bilu, bilu Bilu Nadson, ou Ferinha do Arrocha Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Um ou duas bocas Que deve tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração Eu não tava terminado não Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Um ou duas bocas Que deve tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas eu descobri que você estava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não, eu não tava terminado não Você confundiu seu coração Eu não tava terminado não Hoje eu vou pro bar Vou encher na cara Vou me embriagar Cadê aquele amor que você me Fingiu que era minha e me enganou Você dizia que me amava, que me iludia Eu era tudo pra você Depois que acabou Desconsiderou Nada Ninguém ignorou Como se eu não fosse ninguém Imaginava que você Pudesse ficar sempre comigo Mas ao ver você com ele Foi o meu pior castigo O meu remédio é o bar Se o cheiro é claro Eu vou me embriagar Cadê, cadê? Cadê aquele amor que você me jurou Fingiu que você me enganou? Hoje eu vou pro bar Agora vou beber Beber pra esquecer de você De tudo que jurou e me enganou Eu confesso pra você Estou indo embora Valendo a vida É isso Tamo junto Fingiu nóis Imaginava que você Pudesse ficar sempre comigo Mas ao ver você com ele Mas ao ver você com ele Foi o meu pior castigo O meu remédio é o bar Vou encher a cara Vou me embriagar Cadê aquele amor que você me jurou Fingiu Hoje eu vou pro bar Agora vou beber Vou beber Beber pra esquecer de você De tudo que jurou e me enganou Eu confesso pra você Estou indo embora Quero mandar um forte abraço Meu parceiro Giliat Tamo junto meu irmão Alô Pelo Pereira Nosso prefeito Joãozinho Pereira Tamo junto Quero abraço Ferinha Destaque proções de eventos Nasce o Ferinha Julio Viano O parceiro Cival Tamo junto Que nóis Vou dizer só mais uma coisa Foi do tempo que eu sofria por alguém Quem perdeu que chore Quem achar que console Mas vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar É mais uma coisa que eu tô feliz é porque meu time venceu É mais uma coisa que eu tô feliz é porque meu time venceu Eu tô feliz é porque meu tempo venceu É mais uma coisa que eu tô feliz é porque meu time venceu É mais uma coisa que eu tô feliz é porque meu time venceu Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Machuca, meu parceiro Péu Pereira, o topado, a galera que tem o fone de filela, tamo junto Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou no ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou no ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E eu fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim